Bom, nós vimos aí, a grande pergunta é a seguinte, e o Brasil? O Brasil também vai entrar nessa onda? Eu diria que a América Latina inteira vai entrar nessa onda e vai ser mais explosivo aqui do que na Europa. Apesar de que aqui não estamos indo para o inverno, estamos indo para o verão, mas não muda nada, porque no verão também as coisas acontecem com muita violência. Para ter uma ideia do que vai acontecer, a gente tem o exemplo que já está dado aí do Sri Lanka, onde a população explodiu contra o governo, as imagens falam por si sós e tudo mais. Quer dizer, nós estamos caminhando aqui para uma situação explosiva. Nesse momento no Brasil, a situação está calma, digamos assim, por dois motivos. Primeiro que nós temos eleição. A eleição sempre é um fator que joga contra a mobilização social, a mobilização operária e tudo mais. O pessoal fica na expectativa. E a campanha eleitoral, ela envolve também a população num debate político. Quer dizer, é difícil que se desenvolva um outro debate político também em prol da mobilização. Em um certo sentido, o pessoal fica num compasso de espera durante a eleição. E o segundo motivo é o fato de que o Bolsonaro está distribuindo dinheiro aí numa proporção muito louca. Não vamos falar disso daí. A famosa PEC de compra dos votos, que a imprensa burguesa, que é tão profundamente antibolsonarista, chama de PEC das bondades. Seria bom que eles combatessem todo mundo desse jeito. Veja o nome que eles deram para a PEC. Mas, enfim, a maior parte dos benefícios aí vão acabar no fim do ano. Depois da eleição. E aí a situação tende a entrar numa espiral de crise. O Estado, como nós sabemos, está falido. A situação é dramática. E a coisa tende a uma mobilização explosiva. É importante isso daí para colocar em perspectiva o que está acontecendo. Porque, a julgar pelas análises que a gente tem visto, se é que a gente pode chamar de análise, o povo não conta para nada. Aqui, o único fator político importante é o STF. Ninguém se lembrou até agora de mobilizar o povo para nada. Então, a gente deve saber que o povo se fará presente aqui com essa mobilização. Obrigado. Obrigado.